Fala rapaziada, tranquilidade! DJ Cartoleiro na área, rodada de número 17, chegando com tudo. Última pontuação na telinha, nosso patrimônio aí que na casa dos 139,23 pontos. Fechamos aí a rodada de 16 com 48,41 pontos, galera. Na telinha aí os mais escalados até o momento, Gabigol, Monstro, Rascaeta, outro Monstro e Hulk, Matador, os três mais escalados. E com certeza estarão no nosso time para a rodada de número 17, galera. Vamos que vamos. Time Rascunho, time Esboço, tá? Lembrando sempre a vocês que as atualizações finais, o time final, o time analisado naqueles minutos finais, naquela uma hora, uma hora e meia final, a gente posta aqui no nosso Instagram, arroba DJ Cartoleiro. Aqui que a gente coloca aqui as pontuações finais, os times atualizados. Tanto o meu time, que está aqui na telinha, como o time dos irmãos, tá? Para quem não sabe, essa temporada fizemos uma parceria super bacana, eu e o meu irmão Vinícius. Para quem não conhece, é o Sevinho. Juntos formamos toda a rodada, um time bem analisado, um time bem competitivo e colocamos para disputar em todas as rodadas desta temporada. Segue lá o Sevinho e continue seguindo aqui o DJ Cartoleiro. Valeu, rapaziada? Rapaziada, time dos parceiros, tá? Todo sábado, live, às 10 horas da manhã. Live no meu canal, é uma live simultânea em todos os canais, passando automaticamente a live do time dos parceiros. Eu, Anderson Carioca, resenha de boteco, Marcelo Carneiro e meu parceiro amigão Zord Game, tá? Juntos formamos o time dos parceiros, valeu? Cola com a gente lá todos os sábados, live muito bacana, muita resenha, muitas informações, muitas dicas para fechar um time bem competitivo para vocês. Valeu, rapaziada? Meus amigos, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar um pouquinho, rapidamente, tá? Dos parceiros, tá? Parceria top, ó. Tô vestindo o manto, ó. Scout, galera, o melhor fantasy game do momento. Um fantasy game super bacana que vem crescendo a cada dia, tá? É o fantasy game aí que tem várias mesas disponíveis, tanto no Premier League, já voltou. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro aqui, ó. Você poder mexer aqui, ó. Temos aqui, ó, ligas, mesas para a Premier League, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Futuramente, Bundesliga, La Liga, em breve, o pessoal do Scout já vai disponibilizar essas ligas para vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, mesa, já para rodar aqui, fecha amanhã, ó. Premier League fechador nessa mesa aqui, você pode concorrer com 35 participantes. Mesa dobronada com capitão, mesa de 5 times por apenas 15 reais sem capitão. Mesa com capitão, ó. Mesa grátis concorrendo a bolas de ouro. Uma mesa top para quem faz parte do Grupo Telegram. É só acessar, vou deixar o link na descrição, tá? Para quem quiser, quem tiver interesse de participar do Grupo Telegram, é só entrar lá e a gente sempre disponibiliza para vocês uma senha de acesso. Que é só colocar aqui, ó, desbloquear. Coloca a senha aqui, já está participando gratuitamente, concorrendo, ó, sem pratinhas. Valeu, rapaziada. Enfim, várias mesas disponíveis, não deixe para a última hora. Na telinha, meu saldo, olha meu ganho. Até o momento, ó. Quando chegar em dezembro, toda rodada aqui, quando eu posto o vídeo, eu coloco para vocês aqui, ó, meu saldo atualizado até então. Até dezembro, vocês vão ficarem, vocês vão ver aqui o saldo, como é que vai estar, beleza? Então, não marque bobeira. Vou deixar o meu cupom de desconto na descrição, beleza? Para quem não conhece, utilize o meu cupom de desconto DJ Desk na sua primeira compra, seja de qualquer valor, 5 reais, 10 reais, você vai adquirir 10 bolas de ouro. Valeu? Scout, o melhor fantasy game do momento. Vem para o Scout, hein? Tamo junto, rapaziada. Meus amigos, Liga do Patão, galera. Liga mais barata do Brasil, tá? As inscrições já estão acontecendo. Mesas disponíveis, várias mesas. Mesas de 5 reais. Mesa de 100 reais agora. Nova mesa aí, ó, de 150, de 20. Mesa de 100 reais com poucos participantes. Se você entra com 100, você pode sair com 200, 300, 500 reais vencendo essa liga. Mesa de 50 reais também com poucos participantes. E você concorre a prêmios tops. Até então tem 8 pagantes. Aqui tem 5 pagantes. Mesa de 20 reais, já tem 13 pagantes. Enfim, variedade de mesas disponíveis. Mesas de 10, 3, 1 realzinho. Mesa gratuita. Já tem 9.746 nessa mesa gratuita. Então, não marque bobeira. Acesse o site www.ligadopatão.com. Coloquem os seus times e corram para o abraço, valeu? Liga do Patão, galera. Liga mais barata do Brasil. Rapaziada. Vou falar para vocês aqui rapidamente de duas ligas que o nosso time vem participando nesta temporada, tá? Liga dos Youtubers 4. Vamos falar um pouquinho aqui da Liga dos Youtubers 4. Classificação top 5 da rodada e na classificação geral. Vamos mudar aqui o esquema. Da última rodada. Vamos lá. Os 5 primeiros colocados. Tiaco Louco, meu parceiro, ficou no primeirão com 76.15. Kali joga 10 em segundo. Canal Mestre do Cartola FC em terceiro. Bola cheia em quarto. Quase que eu falo bola moça. Bola cheia. Não, desculpa. Bolacha cheia. Eu lembro porque... Meu parceiro Eder, desculpe, irmão. Bolacha cheia. Cheia em quarto lugar. E Cartola Chuchapito em quinto. Esses foram os 5 primeiros colocados na rodada, beleza? Vamos aqui falar aqui, ó. Classificação geral de momento. Vamos ver como é que está a situação. Nosso time de cartulho já está em décimo colocado. Perdemos aí duas posições. Mas estamos na briga. Top 10. De grão em grão. De degrau em degrau. A gente vai chegando. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Respeitando, é claro. Os amigos chegaremos no topo. Em primeirão, Jura do Cartola em destaque. Está representando. Já passou dos mil pontos. Em primeiro lugar, meu parceiro Marcelo Carneiro. Está tirando muita onda. Segundão na Liga dos Youtubers 4. Em quinto lugar, meu parceiro Léo do canal Léo Esporte em quinto colocado, valeu? E esses foram os cinco primeiros colocados na classificação geral da Liga dos Youtubers 4, galera, beleza? Rapaziada, vamos falar aqui um pouquinho também de uma outra liga que eu participo, que é a Liga dos Youtubers no Escala 10, galera. Deixa eu tentar ver aqui. Se eu coloquei nos stories para falar para vocês os cinco primeiros colocados da rodada. Vamos atualizar aqui o Instagram, rapidinho. Está aqui na telinha, ó. Vamos lá. Classificação geral. Vamos falar primeiro aqui, os cinco primeiros colocados na rodada. Em primeirão, Bárbaro do Cartola ficou em primeiro lugar. Em segundo, Canal Play no Cartola FC. Em terceiro lugar, Canal Leque 07. Em quarto, Cartola da VM, do VM, eu acho, em quarto. E em quinto, Canal Mestre do Cartola FC. Esses foram os cinco primeiros colocados da Liga dos Youtubers no Escala 10, beleza? Cinco primeiros colocados na classificação geral. Em primeiro lugar, está aí, ó. Cartoleiro Profissional 22, permanece em primeiro lugar. Já tem um tempão, parabéns, meu parceiro. Em segundo, Galaxy Cartola FC. Em terceiro, Chapeleiro. Em quarto, Cartola do Foguete. E em quinto, Pacificador 72. Esses foram os cinco primeiros colocados da Liga dos Youtubers no Escala 10, beleza, rapaziada? Meus amigos, partiu. Vamos lá montar um time bacana, um time esboço, um time rascunho. Para a rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar aqui. Escalação. E vamos que vamos, hein? Então, rapaziada. Vamos começar. Vamos apagar aqui o último time. Vamos vender o time, tá? Como é que vocês foram aí na rodada? Deixe nos comentários aí qual foi a pontuação de vocês. Quantos pontos vocês fizeram. Caso fez acima de 50, abaixo de 50. Rodada para esquecer. Quem se deu bem, parabéns. Quem se deu mal, rodada para esquecer. Vamos com tudo para a rodada de número 17. Goleirão. Rapaziada. Essa rodada, temos boas opções para essa rodada, tá? Vamos começar pelo Fernando Miguel jogando em casa. Vai pegar a chape, tá? Fernando Miguel, ó. Nas últimas duas rodadas, fechou o gol. Fechou com 9 pontos na rodada 15. E 8,50 na rodada 16. Já tem 48 defesas difíceis, beleza? O Fernando Miguel está entre os 5 goleiros, né? Com mais defesas nos últimos 5 jogos, tá? O Cássico já tem 26 defesas nos últimos 5 jogos. João Paulo, deixa eu olhar minha colinha aqui. João Paulo já tem 20 defesas. Fernando Miguel, 20. Thiago Volpo, 18. E João Paulo do... Peraí. É isso mesmo. João Paulo do Santos com 18, tá? Esses são os 5 goleiros que fizeram mais defesas nos últimos 5 jogos. O Fernando Miguel está entre eles, tá? Uma excelente opção para a rodada. Minha outra opção é Everton do Palmeiras. O Palmeiras vem jogando muito bem. Passou para a semifinal da Libertadores. Vai pegar o Cuiabá jogando em casa. Então, a tendência para esse jogo aí talvez seja de vitória. Respeitando, é claro, o time do Cuiabá. Mas o Palmeiras no papel e é super favorito. E talvez segure o SG. É claro, respeitando o Cuiabá. Vocês sabem que essa temporada está difícil demais segurar o SG. Então, é claro que o Palmeiras é super candidato aí a segurar o SG nesta rodada. E o Everton é uma excelente opção também para essa rodada para quem quer segurar, não tomar gol, né? Segurar aquela pontuação bacana ali. O Everton é uma boa opção para esta rodada também, beleza? Assim como o Cássio, tá? Nos últimos 5 jogos, o Cássio fez 26 defesas. Então, o Cássio foi jogando muito bem. Jogando fora de casa ou dentro de casa. Ele vem fazendo suas defesas. É só você olhar aqui, ó. O seu scout, tá? As suas pontuações não negativou até então. Já tem 61 defesas no campeonato. E 5 jogos sem sofrer gol. Quer dizer, é uma excelente opção para a rodada. Mesmo jogando, mesmo tomando gol, ele vai acabar fazendo uma, duas ou três defesas. Vai pegar um atlético jogando em casa. É um time muito difícil de ser batido. Teranjo vem no bom momento jogando em casa. O seu atacante do Atlético Paranaense. Dá trabalho para os goleiros adversários. Então, o Cássio é uma excelente opção sim para esta rodada, beleza? Vamos olhar aqui na minha colinha. Fernando Miguel, Everton Cássio e o João Paulo do Santos. Vem fazendo uma excelente atuação aí. Nas últimas três rodadas, rodada 14, 15, 16. Fechou o gol na rodada 14, fez 13 pontos. Na rodada 15, 10,50. E na rodada 16, fechou com 7 pontos. Já tem 37 defesas no campeonato. Quatro jogos sem sofrer gols. Está entre os cinco goleiros que nos últimos cinco jogos... São os cinco goleiros com mais defesas nos últimos cinco jogos. Estou fazendo uma confusão danada. Nos últimos cinco jogos, o João Paulo fez 18 defesas. Então, uma excelente opção para essa rodada também. Valeu, rapaziada? Então, meu goleiro, por enquanto, vai ser o João Paulo, tá? Vamos colocar o João Paulo aqui, tá? Vem atuando muito bem. Nas últimas três rodadas, pontua muito bem. Então, o João Paulo vai ser a nossa primeira opção para esta rodada. Partindo para a zaga, temos outras boas opções também. Temos o Gustavo Gomes, Jeromel, Luanda. Até para dobrar a zaga do Palmeiras, essa rodada. Mas vale a gente colocar um asterisco. Porque a gente nunca sabe, de fato, quais são os jogadores que vão para campo. Porque o técnico, o Abel, ele acaba mesclando peças. O time está envolvido em outras competições. Então, acaba descansando uma peça ali, uma peça aqui. E a gente não sabe, de fato, quais os jogadores que irão para jogo nesta temporada. Vamos dar uma olhadinha aqui no escala 10, Nilce. Vamos ver aqui, ó. Como é que está a situação do Palmeiras. Pelo menos por enquanto aqui, os prováveis do Palmeiras para esta rodada. Valeu? Vamos lá. Está aqui, ó. O time provável do Palmeiras. Pelo menos por enquanto, né? Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Renan, Danilo e Rafael, Veiga e Wesley. Dudu e Rony no ataque. Quer dizer, são muitas peças no ataque. Até então, o Rony está escalado para jogar. Mas não se sabe se vai para jogo. Dudu jogou demais na Libertadores. Talvez o técnico de sequência para ele, tá? Até porque está voltando agora. Voltou recentemente para o Palmeiras. Está começando a pegar ritmo de partida, ritmo de jogos. E talvez Dudu seja titular, sim, nesta rodada. Então, voltando para a escalação aqui. Gustavo Gomes é uma excelente opção para a rodada. O Miranda, eu gosto demais desse jogador, tá? Independente jogando fora de casa, dentro de casa. Pontua muito bem. Já tem 20 desarmes no campeonato. Três jogos sem sofrer gols. Fechou a rodada 16 com 1,50. Mas vai pegar um esporte que quase não... Quase não dá trabalho para os goleiros adversários, né? É um que faz poucos gols. Toma também poucos gols o time do esporte. Mas eu acredito que é um jogo bem interessante. Assistiu um jogo de marcação. O São Paulo foi eliminado na Libertadores aí pelo Palmeiras. Pelo seu arquival. Então, eu acredito que os olhares... A chave virou. Agora é foco total no campeonato brasileiro. Então, esse jogo aí, o São Paulo vai entrar em jogo muito concentrado. Muito focado. E o Miranda, com certeza, vai fazer uma excelente atuação nesta rodada. Beleza? Então, o Miranda também é uma boa opção para essa rodada. Assim como os adeiros do Palmeiras, né? Foi o que eu falei. Timo Palmeiras vai pegar um Cuiabá. E Pedro de Oramel também. Excelente opção para a rodada. Vai pegar um Bahia e Pedro de Oramel. Que o Grêmio está precisando vencer. Está precisando pontuar. Venceu agora o último jogo contra o Cuiabá. Venceu. Acho que foi 1x0, se não me engano. Então, o Pedro de Oramel tomou sem sombra de dúvida. Uma excelente opção para essa rodada. Com 26 desarmes no campeonato. Beleza? Então, vamos lá. Já falei das opções para a zaga. Minha primeira opção vai ser Gustavo Gomes, tá? Vamos colocar aqui o Gustavo Gomes. E vamos colocar aqui o Miranda. Gosto muito desse zagueiro, tá? Vamos só ficar de olho. Vamos ver os prováveis aqui do São Paulo. Vamos ver aqui os prováveis do São Paulo. Pelo menos por enquanto. São Paulo. Thiago Volpi, Daniel Alves, Miranda e Arbolido. Até então, está escalado para jogo. Então, o Miranda vai continuar sendo aqui a nossa opção para esta rodada. Lembrando vocês que é um time esboço. Está um time para vocês já começarem a analisar, ver qual é a melhor peça que encaixa ali. Qual é a melhor peça que possa destacar. Trazer pontos para os seus times, beleza? Fechamos aí, ó. João Paulo, Gomes e Miranda. Fechamos a dupla de zaga. Partindo para as laterais. Vamos lá. Temos excelentes opções para esta rodada. Nathanael, uma boa opção para a rodada. Fagner, tá? O time do Corinthians começou a jogar um bom futebol, né? Aquele meio de campo ali já tem peças interessantes. Peças que sabe jogar taticamente. Jogadores técnicos, que é o caso do Renato Augusto. E é o caso do... Esqueci o nome daquele outro rapaz do meio de campo. Juliano. Os dois chegaram recentemente e deram um toque... Um melhor toque de bola naquele meio de campo. Tanto que o Renato Augusto fez um golaço para a última rodada. Então, ó. Até tipo a Ense vai pegar a pedreira. Mesmo jogando em casa, vai pegar um Corinthians mais alegre, né? Um Corinthians mais... Mas com vontade de vencer as suas partidas. Então, fique ligadinho nesses jogos aí, nesse jogo. Que vai ser um jogo muito interessante de assistir, tá? Fagner também é uma boa opção para a rodada. Se como o Isla, o Flamengo vem vencendo seus jogos, jogando muito bem. Já se classificou na praça e no final da Libertadores. Mas o Isla pontuou muito bem na última rodada. Fez 9,80 pontos. Segurou o SG, tá? Então, o Isla é uma excelente opção. Então, um pouquinho caro, né? No mínimo para a valorização do Isla. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Laterais. Cadê o Isla? Olha lá. Ele precisa de pelo menos oito pontinhos para começar a valorizar. Então, rapaziada que ainda está querendo suas cartoletas. Está querendo encher um pouquinho de cartoletas. Fique ligado nessa situação que está complicada essa rodada, hein? Esta temporada está complicada para a gente fazer aquelas cartoletas bacanas. Então, fiquem espertos, tá? Guilherme Arana também é outra opção bem bacana. Mas está complicado. Ele precisa pelo menos de 13 pontos para começar a valorizar, tá? Felipe Jonathan, uma boa opção jogando em casa. Vai pegar um internacional que também vem de vitória, né? Um internacional. Felipe Jonathan jogando em casa. Se destaca. Já tem 31 desarmes no campeonato. Felipe Jonathan. E apenas um cartão amarelo até então, tá? Na última rodada acabou negativando. Mas vinha pontuando bem. A rodada 13 fez 6,20. A rodada 14 fez 6,10. E a rodada 15,7,80, tá? Vai pegar um internacional em casa. Então, talvez esse jogo aí o Felipe Jonathan se destaque e pontue para a rapaziada. É uma boa opção também o Felipe Jonathan. Assim como o Felipe Luiz, também é uma excelente opção. Marcos Rocha do Palmeiras, outra boa opção para a rodada. Enfim, temos boas opções, excelentes opções para a rodada de número 17 do campeonato. Então, primeiro, ó. Minha dupla vai ser Marcos Rocha do Palmeiras, tá? Vamos colocar aqui o Marcos Rocha. Como é que tá a nossa situação aqui de momento. Fizemos uma dobradinha aqui do Palmeiras, Marcos Rocha e Gomes. E na outra lateral, vamos colocar aqui... O Felipe Jonathan tem uma boa opção. Marcos Rocha tem um rapinho. Vamos colocar aqui, pelo menos por enquanto, o Felipe Luiz Domingão. O Felipe Luiz tá precisando de conto para valorizar. Felipe Luiz, vamos lá. Cinco pontinhos. Felipe Luiz vai ser a nossa opção. Olha o scout do Felipe Luiz, ó. Desde a rodada 11, que não negativa. Vem fazendo uma pontuação bacana, uma regularidade de pontos, ó. 6, 3, 3, 3 e 7. Fechou com 7 e 20 na rodada 16. Já tem 39 desarmes no campeonato, se apenas um cartão amarelo. Então, Felipe Luiz é uma boa opção. Mesmo já dando fora de casa, Felipe Luiz é uma excelente opção para esta rodada. Fechamos a parte defensiva, tá? João Paulo no gol. Marcos Rocha e Gomes. Miranda e Felipe Luiz. Partindo para o meio de campo, tá bem fácil para esta rodada. Pelo menos no papel. A gente sabe que futebol é complicado quando os jogadores entram em campo. Se transformam. Mas, pelo menos, olhando aqui, analisando, né? No papel, temos excelentes opções para a rodada na parte do meio de campo. O Parra de Caeta, não preciso nem falar, Ederson, Veiga, o Lima, do Ceará, tá? Que vem jogando muito bem, ó. Não negativo até então, nenhuma rodada já tem 30 desarmes no campeonato e 4 assistentes e 2 gols. O Lima também é uma excelente opção. Mesmo pegando o Flamengo que vem embalado aí nos seus jogos, o Lima acaba se tornando uma boa opção também. Mesmo que o Flamengo mete uns golzinhos no Ceará, o Lima não vai ser, não vai perder pontos. Porque é um jogador de meio de campo. Então, o Lima acaba se tornando uma boa opção sim com relação ao design. O Gia Mota também, tá? Uma peça diferente para quem quiser, quem quer, quem gosta de fugir dos mais escalados. O Gia Mota é uma boa opção sim para essa rodada. As últimas 4 rodadas não negativou, não ficou numa pontuação bacana, uma média básica ali do Cartola. Já tem 44 desarmes e 2 gols. Jogando em casa, talvez o Gia Mota aí traga uns pontinhos para a gente, tá? É, Terance também, a gente não pode deixar de falar do Terance. Jogando em casa, joga demais, 4 gols, 5 assistências no campeonato e 10 desarmes, tá? Jogando em casa, jogador diferente, jogador que vem levando o Atlético-Coronaense nas costas, fazendo seus gols, desarmando. E ele acaba se tornando uma peça-chave ali naquele meio de campo do Atlético-Coronaense. O Terance, sem sombra de dúvida, é uma boa opção para esta rodada. Assim como o Everton Ribeiro do Flamengo, uma boa opção também. Praxedes do Bragantino, depois Claudinho saiu o Praxedes, assumiu aquele meio de campo ali do Bragantino. Temos o Adson, quero destacar esse garoto aqui do Corinthians, tá? Que vem jogando muito bem pelo Corinthians, tá? Quem quiser fugir dos mais escalados também, o Adson, surpresinha na rodada. Quem quiser colocar ele aí, o Adson já tem 3 gols no campeonato, 1 assistência e 11 desarmes. Não tomou nenhum cartão amarelo. Tá um pouquinho salgado aí com relação à valorização. Vamos ver quanto ele precisa para valorizar o Adson. Eu tenho que começar, no mínimo, fazer 13 pontos para começar a valorizar, tá? Mas quem quiser fugir dos mais escalados, quem tiver com bastante cartolitos, o Adson, sem sombra de dúvida aí, é uma peça diferente. Uma peça que pode deixar o golzinho dele lá, hein? Zé Rafael é uma excelente opção para essa rodada, tá? Enfim, temos excelentes opções. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar logo uns monstros no meio de campo, tá? Vou colocar aqui de cara a Rascaeta, boa opção para a rodada. Rafael Veiga também vem fazendo seus gols, tanto no Brasileiro como em outras competições. Já tem 3 gols no campeonato, 2 assistências. Rafael Veiga é uma excelente opção para essa rodada, tá? Vamos marcar ele aqui também, Rafael Veiga. E temos o Ederson aí também, que vem jogando demais pelo Fortaleza. 1 gol e 4 assistências, 51 desarmes. Pontuações altíssimas, tá? Praticamente o campeonato inteiro fez apenas 1 gol e fechou os 90 minutos com pontuações altíssimas. Então, o Ederson é uma excelente opção para essa rodada. Já tem 3 cartões amarelos. Ederson também é uma boa opção para essa rodada. O Ederson também é uma boa opção. Vou colocar o Teranze aqui nesse meio de campo. Não tem como a gente colocar, ó. Teranze, a Rascaeta e Veiga. Fechamos o meio de campo do nosso time. Vamos partir para o ataque. O ataque não tem nem muito o que falar, ó. É a Hulk, é a Gabigol. E vamos colocar outra peça aqui, ó. Temos boas peças. Temos o Hulk, Gabigol, já marcamos no nosso time. Temos o Arthur, do Baragantino, outra boa opção para a rodada. Temos o Robson também, que apesar de ter negativado na última rodada, é um jogador interessante do Fortaleza. Já tem 7 gols no campeonato. O Lodou que finaliza bastante. Já tem 17 finalizações nessa temporada. O Robson é uma excelente opção. E o Dudu vem sendo escalado. Jogou demais pelo Campeonato da Libertadores. É um jogador que o Palmeiras gosta demais. E eu acredito que vá para jogo essa rodada, tá? O Dudu também é uma boa opção para essa rodada. O Savarino também vem jogando demais. O Borra é outra peça bem bacana para essa rodada. Jogando em casa. Vamos ver se tem alguma peça interessante aqui. O Wesley, a gente só não sabe se ele vai começar jogando. Foi o que eu falei no início do vídeo. O técnico Palmeiras são muitas peças boas na mão. E ele acaba mexendo uma peça ou outra. Então a gente não sabe de fato quem vai para jogo. Vale lembrar aqui novamente que na Joga 10 News, o trio de ataque é o Wesley, Dudu e o Rony, tá? Talvez o Rony vá para jogo. O Wesley. Tem o Williams também. A gente não sabe de fato quem vai para jogo. Mas são boas peças para essa rodada. Beleza, rapaziada? Mas como é que está a nossa situação aqui? Está o Gabigol. Está o Hulk. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver quem eu posso colocar. Tem o Dudu. Queria botar uma pecinha diferente. Tem o Borra. O Capixaba. Deixa eu ver aqui para vocês. Vargas. Fred Carlos Eduardo. O Rony do Palmeiras. Michael Domingão. Tem o jogador do Atlético Paranense que vem fazendo seus golzinhos. Vire e mexe, deixa os golzinhos lá. Não estou lembrando o nome dele agora. Deixa eu ver se ele está aqui. O Berenson. Michael Domingão. É o Yuri Alberto. Vire e o Roberto voltou a fazer seus gols. Temos boas opções também para o ataque. Rapaziada, não vou inventar muito não. Tem um Borra também que vem fazendo seus golzinhos. Já tem um gol no Vatronato. Estreou metendo gol no Grêmio. Borra é uma boa opção também. Mas eu vou colocar Dudu, né? Fazer um ataque potente. Ataque poderoso esse em Dudu, Ruki e Gabriel Barbosa Gabigol. Fechamos aqui a parte defensiva com duas peças do Palmeiras. Colocamos uma pecinha do Palmeiras no meio de campo e no ataque também. Total de quatro peças do time do Palmeiras. Valeu? Vamos para o técnico. Vamos colocar o técnico aqui. Sobrou 9,68. Aqui eu posso colocar aqui como técnico. Deixa eu ver aqui. América tem. Vamos colocar o Luiz Felipe Scolari. Vamos fechar com o Luiz Felipe Scolari. Pelo menos, por enquanto. O nosso capitão vai ser o Gabigol. Vamos colocar o Gabigol pelo menos, por enquanto. Vai ser o nosso capitão do time. Lembrando a vocês que esse jogo aí, análise de arbitragem. Os jogos que provavelmente, quer dizer, talvez, role alguma penalidade. Que é o jogo, vai destacar o jogo do Santos e Flamengo, tá? Leandro Pedro Voadem. Leandro Pedro Voadem. Nas minhas anotações aqui, nos últimos dez jogos aí. Ou quinze jogos, mais ou menos. Ele já marcou quatro pênaltis, tá? Paulo Roberto Alves Júnior, Esporte São Paulo. Nos últimos onze jogos, esse árbitro já marcou cinco penalidades, tá? E o Caio Marques Augusto Vieira. Nos últimos quinze jogos aí, ó. Marcou dez penalidades. Jogo do Grêmio e do Bahia também, ó. Fique ligado, hein? O Borre é uma boa opção com relação à análise de arbitragem. Mas não vamos ficar confiando muito nesse negócio. Nosso time tá marcado aí. Vamos colocar aqui o atacante. Nosso banco de reserva. Vamos deixar aqui, ó. Justamente esse monstro aqui, ó. Borra. Vai ser o nosso banco de reserva. O atacante do Grêmio, tá? Nosso... Um dos nossos meias. Que eu posso colocar aqui, ó. Temos o Pepe, Juliano, Nicão, Patrick, Everton, Praxete também é uma boa opção pra rodada. Vamos colocar o Praxedes do Bragantino? Vamos colocar o Praxedes, pelo menos por enquanto. Praxedes, nosso zagueiro. Natan Silva, Thiago Heleno, Vitor, Acosta, Junior, Alonso, Tite, Bruno Alves, Pedro Henrique, João Vitor, Éder, Pedro Jeromito. Vai ser o nosso banco de reserva aí, valeu? Nosso... Nossos laterais. Vamos lá. Quem vai ser o lateral vai bancar. Rafinha. Nino Paraíba. Arnaldo Tinga. Abner Vinícius. Gusanelo. João Paulo. Heitor. Madson Márcio também é uma boa opção jogando em casa, ó. Jogador bem interessante. Já tem nove desarmes no campeonato. Vamos colocar o Madson aqui, pelo menos por enquanto. Vamos marcar o Madson. E vamos confirmar aqui. E o nosso goleiro reserva. Deixa eu ver quem vai ser o nosso goleirão reserva. Temos aí o Gabriel Chapecó. Gabriel Chapecó também. Tá entre... Não, não tá não, confundi. Gabriel Chapecó, Keiner, Matheus Teixeira e Marcelo Boeck. Vamos colocar o Chapecó? Gabriel Chapecó vai ser o nosso banco de reserva. Rapaziada, time prontinho pra vocês aí. Time Rascunho pra rodada de número 17. Nosso time ficou assim, ó. João Paulo no gol, Marcos Rochas e Felipe Luiz das laterais. Gustavo Gomes e Miranda. Fechando a parte defensiva do time de Jay Cartolero. Nossos meias, Arrascaeta, Rafael Obegues e Terence. Atacante, Hulk, Gabriel Barbosa, nosso capitão. E Dudu, nosso técnico, Luiz Felipe Escolari. Nosso banco de reserva, Gabriel Chapecó, Matheus, Pedro Jeromel, Praxedes e Borra. Rapaziada, time escalado. Fiquem ligadinhos sempre no nosso Instagram. Que as atualizações finais, o time final. Eu sempre posto todos os times. O meu time, o time dos parceiros. E o time dos hermanos. Faltando mais ou menos uma hora pra fechar o mercado. A gente atualiza todos os times. E posta tanto nos stories como no feed. Aqui no nosso Instagram. Então quem não me segue, segue lá o DJ Cartolero. Rapaziada, forte abraço pra todos. Tamo junto. Boa sorte na rodada. Fui, rapaziada. Beijão do DJ. Valeu.